E estamos ao vivo! Turo! Turo, 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 esse Turo, Turo. Tudo bem, gente? Vamos esperar o Facebook e o Instagram notificar que estou aqui sem sobrancelha, com a cara meio azul, meio esquisita. Oi, Ateliê Aline Soares! Tudo! Tudo! Digo lá, Maura, oi Maura, minha aluna linda, a Vi, Turo, aqui no Facebook também, galera, está aqui, seis pessoas. E aí, gente? Gente, tenho boas novas hoje, vou falar assim, né, desse jeito, ótimo, com essa cara lindíssima, mas tenho boas novas, novas incríveis, que são o quê? Resolvi, junto com a minha produção, voltar a fazer a semana da maquiagem artística, sim, isso mesmo. E, além disso, em breve, vamos abrir a nova turma do meu curso online. Será a nossa sexta turma já, certo, produção? Sexta turma? Certo. Sexta produção, sexta produção, sexta turma. Então, as coisas estão acontecendo super rápido, as coisas estão acontecendo e vocês estão aí, o quê? Sendo avisados por mim. Mas se vocês querem, olha só que merchandiser, vocês querem ser notificados antes de todo mundo que vai ter a semana da maquiagem artística, vocês querem se inscrever para a semana da maquiagem artística, entra no meu site, Lara Pasternak, se você não sabe escrever, é aqui o mesmo nomezinho que está no meu perfil aqui do Instagram, tá? Do Facebook também, larapasternak.com.br. E aí lá vocês vão se inscrever para saber todas as novidades, sempre quando tiver semana da maquiagem artística, quando tiver a abertura do meu curso, vocês vão saber por lá, certo, produção? Certo. Quando que a gente tem a nossa semana da maquiagem artística? Já temos data. Qual é a data? 8 de setembro. 8 de setembro. 9 de setembro. 9 de setembro. E 11 de setembro. E 11 de setembro. Então, gente, 8, 9 e 11 de setembro tem aula da semana da maquiagem artística para vocês. Beijão com essa bomba que eu joguei já no início da live, né? Eu gosto de jogar assim. Beleza? Deixa eu ver aqui. As pessoas estão falando. Oi, gatinha. Oi, Rayane. Oi, Gabi. Maura. Turo. Lara Rainha Ressonadinha. Eu falo isso da Bruna Tavares, gente. Ai, maravilhosos. Oi, oi, oi. Oi, lentes Tandera, gente. Hoje vamos falar sobre lentes Tandera, pois recebi uma lente, gente, que eu estava esperando tanto. Tão maravilhosa. Mauro Rui, Vitória. A Grazi Quero. Sim, por favor. Vamos lá. larapasternak.com.br. Você encontra os melhores... Amei. Oi, oi, oi. Porque a imagem está distorcida. Está distorcida a produção. Imagem no Instagram. Daquele jeitinho de novo? Inferno. Gente, Instagram está assim. Eu não sei o que acontece, tá? Qualquer coisa, Facebook está normal. Oi, Vitória. Oi, Bia. Boa noite, Nilda. Boa noite, Débora. Então, gente, se vocês estiverem agoniados com o... Oi? Eu não estou no Zoom. Você está com o Zoom? Não estou com o Zoom. Se vocês estiverem agoniados com a imagem, vai para o Facebook, que eu estou tendo live por lá também. Beleza? Não sei por quê. Mas se alguém souber, manda aqui, gente. Por que o Instagram está fazendo isso? Não é só com a minha live. Eu já vi com outras também. Mas, né? Beleza. Gente, seguinte. O que a gente vai fazer hoje? Eu recebi uma lente maravilhosa. Quem não viu, gente, coloquei nos meus stories. Está aqui dentro da caixinha ainda. Que é essa lente aqui, ó. Deixa eu mostrar no Facebook também. Que é uma lente branca de redinha da Lente Estandera. Vocês já conhecem a Lente Estandera, né? Por favor. Se você me acompanha aqui, você já conhece. Que é o arroba Lente Estandera. E, gente, eles me entregaram essa lente ontem. E aí, eu fiquei muito ansiosa para usá-la. E aí, eu vim usar hoje com vocês. Então, toda a minha maquiagem está sendo pensada nessa lente. Ou seja, eu não vou colocar ela agora. Porque quando a gente bota, ela fica assim... Turva. E aí, eu não consigo usar durante a live. Porque eu vou precisar me maquiar e me olhar, né? E não consigo nem ler. De longe, imagina com a lente. Então, por isso. Mas, daí eu vou colocar aqui no final da live. Se não der tempo de botar no final da live. Eu vou colocar nos stories. E aí, eu vou colocar no feed também. Essa live e uma foto da minha make. Beleza? Deixa eu colocar o arroba deles para vocês aqui. Lentes Tand... Cadê? Tandera. Tem como você enviar uma lente para mim, por favor? Nunca usei, sério. Moço, mas eu não tenho lente assim. Tem que falar lá com o pessoal da Lentes Tandera. Eu tenho lentes que eu recebo, mas assim, né? Beleza. Gente, seguinte... Produção? Alguma coisa? Não. Então tá. Então, seguinte, gente. Hoje eu vou usar para fazer a minha pele, que eu estava começando a fazer de azul aqui. Ah, gente. Se alguém quiser saber como que eu tampei as minhas sobrancelhas, já tem uma live salva mostrando como é que eu tampo a sobrancelha. Tá no IGTV e tá no YouTube. No Facebook eu acho que também, tá? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem saber como é que eu fiz, só ir lá e ver, tá? Hoje eu fiz uma misturinha para fazer esse azul aqui. Eu não queria... Esse azul já é clarinho, mas eu queria um azul mais claro ainda. Então eu misturei o... Ah, é verdade. Fixa o comentário. Muito obrigada, querido. Esqueci de fixar o comentário. Pronto. Ó. Então aqui, ó. Eu usei... Misturei esses dois clowns líquidos da Color Make, que são a auto-cobertura, a prova d'água, secagem rápida, toque veludado e permite esfumar. Ele é tudo de bom, né, gente? Vocês já viram eu usando também. Misturei eles aqui na minha plaquetinha. E tô com uma esponja, claro, que eu sujei a esponja errada, mas tudo bem. Tô aqui com a minha esponjinha queijinho. E vou aplicar no meu rosto todinho, tá? Então vamos aplicando, gente. Normal. Estou usando aqui o cantinho porque eu tinha aplicado errado. Agora eu já usei. Morro de medo de usar lente. Agonia. Espero um dia perder o medo. Moça, perde o medo. Vai com tudo e arrasa. Porque, gente, lente dá agonia mesmo, tá? O Lucas aqui, meu digníssimo, ele colocou lente... Vocês devem ter visto também, que eu fiz uma... Ele tem um clipe, né? De música. Eu só acho... Vou só contar um negócio pra vocês. Esse aqui arde muito meu olho, gente. O branquinho não arde, mas o azul sempre dá uma ardida no meu olho que, ó... Fica lacrimejando. Mas, enfim... É... Eu... O Lucas, ele foi botar lente também. E, é sério, demorou acho que uma hora pra ele botar lente. Porque ele fica piscando, também tem agonia. Mas isso é... Vai botando e fica... E a prática leva à perfeição, não é mesmo? E aí eu vou pintar meu rostinho aqui. Vou pintar de boas, tá, gente? Se tiver mais algum lugarzinho que eu precise pintar melhor, eu pinto depois. Mas é porque eu vou fazer esse azul aqui. E aí eu vou passar uma outra cor pra fazer os desenhos. E depois ainda vou aplicar... É... Pedrinhas e coisinhas assim. Ó, tô lacrimejando aqui. Pedrinhas e coisinhas assim. Então vai ser tranquilão, tá? Uma coisa boa desse clown é que... Tipo, eu tô lacrimejando e ele não tá escorrendo, vocês estão vendo? Ele tá só... Aqui, tipo, sendo feliz. Já quero ver tudo. Pois é uma cara azul dessa, né, gente? Tem que ver mesmo. Ah, inclusive, gente, eu tô aqui com um produto... Vocês viram que eu postei hoje no feed, ali umas 6 horas? Falei sobre o BT Velvet. Inclusive, coloquei uma fotinho do Navy mesmo, que é esse aqui que eu tenho. Gente, o BT Velvet é sensacional. Quem não tiver clown e tal, e tiver esse aqui, esse BT Velvet Navy, e o Off-White também, pra deixar bem clarinho, ele funciona pra fazer pele também, tá? Ele funciona pra preencher, né, lugares. Nunca fiz uma pele inteira com ele, mas eu já preenchi, tipo, bolinha, coisinha assim com ele. Então eu imagino que pra pele também vai funcionar legal. Ai, meu nariz. Começou a rinite, né, pessoal? Tô colocando aqui mais um pouquinho. Vai dar o restinho aqui do rosto. E tudo escorrendo. Ah, começou. Pega um papelzinho pra mim, pra eu poder fazer aí. Aqui assim? Aqui? E aqui no nariz também? Eu estou lacrimejando. Como vocês também acontecem isso, gente? De tipo... Opa! Ué, não tá carregando? Estranho. Vou dar aqui. Peraí. Tem a bateria da manhã. É, eu vou colocar aqui. Ó. Como vocês também acontecem isso, do clown da Color Make, o líquido, um deles, só um que acontece isso, ele dá uma ardida no meu olho, assim, bacana, né, gente? Bem bacana. Vocês estão ouvindo os espirrozinhos, gente? É da minha cachorrinha. Muito obrigada. Vamos, gente. O melhor camadinha. É... Aches... É... Acha... É que... É... O que... É... 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 O meu também arde um pouco É, depois já o meu dá uma ardida assim Que eu dou uma lacrimejada bonita E aí às vezes dá, taca a rinite junto Mas eu taca a rinite, gente, porque quando eu fui Selar minha sobrancelha ali Eu usei muito pó Ai, aí minha rinite deu uma zoada Deu, passou já Beleza Só passar mais um pouquinho aqui Que eu dei uma Agora, gente Esse clown ele seca sozinho, tá? Então eu não vejo muita necessidade De selar ele, tá? Tem gente que ainda sela e tudo mais Mas, opa Ué, aconteceu Foi Tinha pausado o vídeo É Tem gente que acha que precisa selar e tal Eu já não vejo tanta necessidade, tá? Então só tô dando aqui mais uns toquezinhos Onde eu acho que deu Tá diferente a cor Oi, Anny Tudo bem? Maria Alice Oi, oi Tudo bem? Yaxá Santos Boa noite, gente Vamos lá Beleza Passei aqui, né? Dá aquela passadinha na orelha também Como eu levei o cabelo por cima Não senti muita necessidade de fazer isso Mas tá tudo certo Agora Eu vou vir, gente Com o meu Com a minha tinta líquida da Color Make Vocês podem usar tinta líquida Vocês podem usar o próprio clown, tá? Não tem problema Como eu disse Esse clown especificamente Ele seca na pele Por isso eu não vou selar Mas se você estiver usando um clown Um clown cremoso Uma tinta cremosa Vocês precisam selar Pra depois passar alguma tinta de outro tipo Tá bom? Não vão lá falar assim Ah, não, a Lara passou desse jeito e deu certo Não Vocês têm que selar o clown pastoso Antes de passar qualquer outro tipo de maquiagem Seja ela tinta líquida Seja uma base de água Tipo um Tipo um Aquacolor Ou algo assim Tá bom? Deixa eu ver aqui Vou pegar um pincelzinho Deixa eu pegar esse aqui Ó Peguei esse pincel aqui É um chanfradinho, tá? Vou colocar aqui na tinta E aí, gente? Deixa eu pegar aqui Negócio Merda Tá Ó O que eu vou fazer? Então vai Aí eu vou vir aqui E vou Começar por aqui Ó Começar traçando aqui A linha O que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma caveira Branca Ou Branca com azul, né? No caso O que eu vou fazer? Em vez de fazer essas linhas Onde seriam as linhas pretas Eu vou fazer ela Branca Tá, gente? E como eu tô fazendo de tinta líquida Eu não vou esfumar ela Tá? Ela vai ser desse jeitinho mesmo É nem estranha quando você Tá com make artística Não, gente Não estranha muito, não Achei que ia estranhar mais Mas não estranha, não Ele fica curioso Fica olhando, assim Tipo, meu Deus Quem é essa? Mais estranhar De chorar E tudo mais, não E legal, gente Dessa maquiagem aqui Especificamente É ela não ficar, tipo, perfeita No estilo do traço, tá? A brincadeira dela É você fazer até Alguns nuances de propósito Mesmo Assim Tá? Como se você estivesse Fazendo esse movimento aqui Claro, não tão forte, né? Mas um pouquinho, assim Aqui no nariz Daquele mesmo jeitinho Que a gente costuma ver Nas Nas caveiras, tá, gente? Mesmo os formatinhos, assim De Normal, né? Nada Muito mistério Não tem A diferença é O que que a gente tá usando Pra fazer Né? O produto que a gente tá usando Eu, pelo menos Particularmente Não Uso tinta líquida Pra fazer maquiagens assim Mas eu vou usar hoje Porque eu quero algo bem branco E porque eu não preciso De De Ficar com ela Muito tempo, tá? Não preciso que ela fique No meu rosto Que ela Que eu sue E ela fique no lugar Nem nada do tipo Vou fazer aqui Faço minhas têmporas aqui Nem sempre eu sigo Exatamente o formato Do rosto, tá? Tipo, as têmporas Seriam mais pra baixo Mas eu gosto de Ver como que fica Legal no meu rosto Pra aparecer a maquiagem E eu venho aqui E faço um traço Assim Esse aqui eu vou Pintar dentro E faço um traço E faço um traço Aqui, pinta dentro. Mais pra frente também. Quais as pessoas que são suas maiores inspirações? Gente, difícil falar isso, porque eu tenho muitos maquiadores que eu gosto muito, assim. A grande maioria dos maquiadores que eu sigo pra inspirar e tudo mais, eles são gringos, né? Mas varia bastante, até porque eu também vejo muito em, tipo, hashtag maquiagem artística, hashtag artistic makeup, nanana. E aí eu vou dando uma olhada ali no Facebook, no Instagram, vou dando uma olhada no Pinterest e às vezes eu não sei quem é necessariamente o maquiador original, né? Mas eu gosto muito da Illumine, agora eu não lembro como é que tá o Instagram dela. Se é Illumine ou é Illumine Art, que ela era do Glow Up, da primeira temporada. Era do cabelo rosa. Brasileiros, eu gosto muito do Alisson Rodrigues, que inclusive já fiz especialização com ele. Gosto muito das coisas que a Laura Maquia faz, que é... Ela tem uns trabalhos muito legais, ela trabalha com a Netflix, ela faz umas coisas muito legais, mais de... Pra filme mesmo, assim, é muito massa o trabalho dela. Então varia bastante. Ó, aqui que eu tô falando, ó, gente, tô aqui, ó, faço uns... Independente. Não precisa ficar... Ai, peraí que tá, meu cabelinho. Não precisa ficar perfeito. Fazer mais um aqui, assim, ligando aqui. Assim. Oi, me aceita na live? Na live? Eu tô aqui. Faz aqui na live. Não entendi. Não entendi. Resolvi pintar aqui. Dentro do cabelo mesmo. Isso aqui tudo, gente, eu podia tá fazendo com clown, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, depois eu vou passar glitter. E com clown, vocês poderiam selar com glitter. Ele facilita muito o processo. Mas, como eu disse, a tinta líquida vai ser mais rápida pra mim nesse quesito. Beleza. Vou pegar um outro pincel aqui. Vou limpar um pouquinho. Ejeta isso. Sou muito sua fã. Você é perfeita. Ah, muito obrigada, Brenda, linda. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Nossa, quanta gente tá. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar com um pincel um pouco menorzinho, ó. Assim. Tão vendo? E aí, gente, eu vou fazer os dentes, tá? Ó. E aí, gente. E aí, gente. Tá? E essa maquiagem ela é toda assim, tá? Com essa estética diferente mesmo Não tem tipo o esfumado que eu faria nos dentes O esfumado que eu faria nos dentes subindo e tal Ela é toda traçada desse jeito Ainda vai ter mais traços nessa maquiagem E assim ficou pronto Tô ligando Não Não Tô Às vezes no lábio faz um pouquinho de cócegas mesmo Tá, agora gente, eu vou pegar um pincel bem fininho, tá? Seria um de delineado mesmo Vou pintar aqui, vou colocar o produto E aí eu vou traçando linhas Onde eu achar mais interessante E aí daquele jeito, gente Meio sem Usem a imaginação Daí onde vocês acharem que é mais legal Colocar Tá Usem da referência de vocês Olhem, ah, eu quero fazer um traço parecido com esse da referência Ah, não quero fazer Ah, eu quero fazer um traço parecido com esse da referência Agora eu vou fazer um traço parecido com esse da referência Aqui, gente Com a mesma tinta, tá? Ó Aqui Amo tuas makes de inspiração Ai, que bom Fico muito feliz Gente, muitas pessoas me perguntam Sobre tinta líquida Lara, eu tô usando tinta líquida pra fazer o rosto inteiro Não, não, não Gente, eu não uso e não recomendo usar tinta líquida pra fazer rosto completo, tá? Hoje é um a parte, digamos assim Porque é toda traçada, tá? E eu não vou Então os traços não tem problema se fazer com tinta líquida Não vai ser ruim pra você Ainda mais que eu vou passar glitter por cima Mas a tinta líquida, ela primeiro, ela pode craquelar E ela sai com água Então se eu escorrer, se eu começar a suar aqui Essa maquiagem vai borrar inteira Ela vai escorrer É... Então isso é muito ruim, tá? Então não usem tinta líquida Se for pra algum evento, alguma coisa assim Mas se for só pra tirar foto, não tem problema É... Mas pro rosto inteiro não funciona Porque mancha Legal, tá? Vai craquelar, vai acontecer um monte de coisa Não, não tem problema Fiz uma boleta, me inspirei em você. Ai, que legal! Gostando muito. Ai, que bom, fico feliz. Amo teu Insta, é ótimo ainda, mas pra quem tá aprendendo, porque tu ensina muito bem. Ai, fico muito feliz, me ajuda muito. Que bom, fico muito feliz. Beleza. Fazer só mais uns aqui, menorzinhos assim. Rinite atacando, pra variar. Depois, gente, eu vou puxar aqui pro pescoço também o azul, tá? Só não fiz pra dar tempo mesmo na live agora. Beleza, fiz aqui toda a parte que eu queria, de branco. E agora, gente, eu vou passar o glitter. O glitter que eu tô usando é o da Colormake. Ele é um glitter muito legal, porque ele é mais grossinho, assim. Mas ele tem, tipo, uma cor muito bonita, tipo um furta-cor, assim. E ele é bem, bem belíssimo, tá? Daí vai combinar com essas pedrinhas que eu tenho aqui também. O que eu vou usar? Vou usar cola de glitter. Colar de glitter. Mentira, cola de glitter. Pra colar os glitters. O que eu tô usando é da Miss Larry, tá? Aí eu coloco ela um pouquinho aqui na minha plaquetinha. E aí a gente vai fazendo assim, ó. Deixo o glitter aberto, né? Bonitinho. E aí eu vou pegar um pincel fininho, que eu tava usando aqui. Aquele que eu fiz na metade, que eu fiz as linhas mais grossinhas aqui. E aí eu vou passando nessa tinta aqui por cima. E aí a gente vem e começa a aplicar esse glitter. Vocês podem usar glitter prata, pode usar, enfim, glitter que vocês quiserem, tá? Continua aqui. Vai passando por tudo. Por que que eu coloquei esse glitter? Porque ele vai dar o brilho, mas ele não vai alterar a cor, né? O branquinho aqui que eu tenho. Ele vai, tipo, conforme eu me mexo, ele vai ficando mais verdeado, mais rosado. Se vocês estivessem usando clown cremoso, é só vir direto com glitter, não precisa nem da cola, tá? Ele vai selar o teu clown. Não sei se pra vocês tá aparecendo o brilho que eu estou vendo aqui. Passando. Passando. vocês podem fazer também essa caveira com outra cor pode usar, ao invés de fazer o rosto azul com o branco aqui vocês podem fazer a caveira azul dá pra fazer de várias formas diferentes ok a live vai ficar salva? sim, vai ficar salva no IGTV, tá gente eu termino aqui, ele já vai pro meu feed, que vai estar no IGTV e no Facebook também, claro ai, no YouTube vai depois só não vai ter agora, agora, né esse aqui logo depois termina a live e já fica salva quais tintas você tá usando? por baixo eu tô usando um clown líquido da Colormake e esses branquinhos eu fiz com tinta líquida também da Colormake vou passar aqui grandão assim e agora eu estou passando o que? estou passando um glitch vou pegar até outro pincel aqui vou passar esse aqui deixa eu ver aqui ó, dá pra fazer com o dele também ó, tô vendo com o a cola de glitter aí vem com glitter no dedo mesmo e cola assim, tá não precisa vir com o pincel também é só porque quando a área é maior assim fica mais fácil mas quando são linhas aí é mais fácil fazer com com o pincel, tá gente e aí vai passando vai passando o glitter em todos os lugares tá vir aqui com mais um pouquinho de cola você faz essas make stops só pra uma live ou pra outra coisa também nesse caso eu tô fazendo só pra live gente, pra fazer pra live pra fazer conteúdo pra vocês né que é o meu objetivo fazer sempre conteúdos legais pra vocês aprenderem a fazer makes artísticas comigo daí além disso eu tenho a semana da maquiagem artística que eu falei no início até que já estamos abrindo as matrículas tá pra as inscrições né não é matrículas as inscrições pra semana da maquiagem artística entra lá no meu site larapasternak.com.br e aí você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão belê mas é pra isso que eu faço maquiagem faço pra vocês ainda mais que a gente tá num momento na pandemia né gente daí não tem o que fazer né fazer maquiagem não sei cadê o baby vai salvar a live sim vou salvar a live e o meu baby gente está dormindo agora assim espero né que ele esteja dormindo mas ele tá com a minha mãe e aí tem o que eu faço maquiagem Sim, amo muito seu trabalho E te acho muito fofa Ah, muito obrigada Fico muito feliz Acho que tá bom Deixa eu passar só mais aqui Aqui E do outro lado também Ficou brancão, né? Vamos passar um glitter Qual tinta você usa pra fazer maquiagem artística? Gente, varia muito Mas as que eu mais uso são clowns, tá? Os clowns, tinta cremosa Da Color Make, geralmente Que são as que eu mais gosto Mas me identifico Tá Ó, fiz esses aqui Agora, gente Eu vou pegar aqui Um pincelzinho Que tem uma pontinha aqui Assim Eu vou pegar um pouquinho de sombra azul Escurinha, assim Eu tô usando da paleta da Color Make mesmo, tá? Essa aqui Beleza E eu vou fazer só uns Contra-traços aqui Pra isso aqui ficar mais bonitinho, tá? E assim A gente consegue Deixar Com uma cara De mais profundidade E dar mais acabamento Pra maquiagem também, tá? Boa noite Boa noite Essa tinta Tem que sempre Passar pó por cima, né? Comprei e tô apanhando pra usar Sim A tinta Os clowns Cremosos Gente Tem que passar sempre Sempre, sempre Pó pra selar, tá? Porque Eles são muito cremosos Eles são oleosos, né? Então Eles não Não secam sozinhos, tá? É E os clowns Clowns Cremosos A gente tem que selar Realmente Muito bem Tá? Não adianta assim Ah, vou passar só um pozinho aqui Pra dar um Uma secadinha Tipo, ah, sei lá Quando a gente passa base Por exemplo, né? Passou base Não quero que fique aquele negócio Turricado Mate Quero que fique só um pouquinho Passa pouco pó Vai ficar bom Porque a base começa a secar com o tempo E tal Não O clown Ele é a base de óleo, né? O clown profissional E as tintinhas cremosas A base de cera Então Elas não vão secar Tá? Vocês tem que parecer um pão Que eu digo assim, né? Tipo Deixar bem Bem branquinha a cara Se vocês forem fazer com pó translúcido Ou com talco Enfim Pra daí depois Vocês conseguirem remover bem Eu já tenho live falando sobre isso Tá, gente? Vídeos salvos aqui no IGTV Falando várias vezes Sempre falo Praticamente toda live eu falo sobre isso Porque sempre tem dúvida Sempre vou fazendo os contra-traços Pra dar mais profundidade nessa maquiagem Deixar ela mais em destaque Aqui Lara, bem que você poderia avisar quando vai ter live pra gente se preparar Gente, eu sempre aviso pelos stories Aviso no meu grupo lá do Telegram Sempre Então Vocês entrem lá no grupo do Telegram É só entrar no meu site larapasternak.com.br E você consegue entrar no grupo do Telegram E a gente tem live toda terça-feira, tá? Em breve, gente Vamos começar live todo dia Mas agora a gente tem live toda terça-feira Tá bom? Então se liguem Eu estou esperando meus clowns, eu acho E glitters Chegarem pra tentar reproduzir alguma maquiagem sua Vai sim, por favor Vai ficar incrível Eu tenho certeza Lembrando, gente, que essa maquiagem aqui está sendo toda inspirada Realmente, né? Nos Na Na lente, né? Que eu recebi agora Do lente estandera Que é Aquelas lentes redinhas Brancas Que a gente Fica meio turva a imagem De como a gente enxerga Então por isso Eu não estou usando agora Mas ela é toda pra usar com essa lente Essa é a ideia Foi assim que nasceu essa maquiagem A ideia dessa maquiagem aqui Só dando um Tchutchutchu aqui Tchutchutchu Tchutchutchu Gente, é isso agora Ah, Fran Mas vai ficar salva a live, tá? Fica tranquila Ó, só vou passar aqui, ó Mais um pouquinho da colinha E vou dar um tchutchutchu aqui dentro Tchutchutchu é outro, né? Vocês sabem que é um tchutchutchu, né? Um tchutchutchu, tipo Passar o glitter Perdi muita coisa, guria? Perdeu a live inteira A live começou às oito Então Essa maquiagem foi feita Do iniciozinho Com vocês Ó Passar um Um glitter aqui também Pra dar um tchanans Tchanans Deixa eu ver Alguma dica para novatas? Depende Quais são suas dúvidas? O que que te aflige? Lê minha pergunta Tinta líquida Em áreas maiores Você prefere Com esponja ou pincel? Porque Você prefere passar Clown com esponja ou pincel? Tinta líquida Em áreas maiores Eu não recomendo nunca na vida Não sei o que que são áreas maiores Tipo Aqui assim Eu passei Beleza Não vai ter nenhum problema Eu gosto de passar Tinta líquida com pincel Tá, gente? É uma preferência minha O cuidar Sempre cuido Com Muito produto Porque muito produto Com tinta líquida Pode craquelar Então tem que tomar cuidado Mas eu prefiro com pincel Porque geralmente eu faço traçadinhos Faço coisas menores Essa maquiagem eu consegui fazer toda Porque ela é toda traçada E eu não preciso de nenhum tipo de Tempo Que ela dure No caso eu não vou suar com ela Nem nada do tipo Tá? Agora Clown Eu prefiro com esponjinha Daí fazer em grandes áreas Com esponjinha Mas também uso muito Com pincel Mas sempre com pincéis De cerdas sintéticas Tá, gente? Porque os pincéis De cerdas naturais Eles ficam com clown Pra sempre neles É muito difícil de tirar Então cerdas sintéticas E logo depois lava Mesmo assim, tá? Porque eu também faço traçados Com clown Eu tenho caveira Que eu faço inteira com clown Eu trabalho muito com teatro, né? E eventos Então por isso que Sim, áreas maiores Mas não tão grandes Geralmente faço com pincel Chegou minhas lentes hoje também Mas não sei colocar Alguma dica para novatos? Ah, tá Guria Então eu tenho aqui No meu Instagram No feed Eu tenho um como colocar E como retirar As lentes Então olha lá Porque é bem simples Assim A lente é uma coisa De você ir tentando E achando meio que Seu método, tá? Não tem Muitas coisas Que sejam assim Nossa, isso aí Com certeza você vai conseguir Você vai conseguir Só que vai Às vezes levar um tempinho Pra você Se acostumar Com a lente no olho Às vezes você vai colocar Vai ter uma sujeirinha Sempre lavem muito bem a lente Com o soro da lente Não com água Pelo amor de Deus Sempre lavem muito bem a lente Porque pode ser que ela tenha um pelinho Às vezes você não tá vendo Se você vai fazer Vai passar Colocar a lente Depois de maquiar Gente, é bem mais difícil Então assim Fiquem cientes disso Tô pegando aqui A minha cola de cílios Dá pra maquiar E tô passando Nos meus Nas minhas pedrinhas Tá, gente? Só um negocinho assim Pra grudar elas Aqui no meu rosto Vocês podem usar cola de postiços Também Que eu gosto bastante Mas hoje eu resolvi Usar cola de cílios mesmo Tá? Você falando E eu anotando na mente Boa noite A lente é fundamental Para a maquiagem artística Eu acho que ela dá Todo o acabamento Tipo, essa maquiagem Vocês estão vendo de um jeito Tá legal Tá massa Mas se eu coloco uns cílios E boto uma lente Gente É outra maquiagem Funciona muito melhor É E também eu vejo assim Num ponto de vista leigo Assim, quando eu vejo As pessoas que não fazem Maquiagem artística Me mandando Às vezes Ah, Lara Faz essa Faz aquela Gente, juro Às vezes é assim Um rosto inteiro azul Um rosto inteiro preto Um rosto inteiro vermelho E uma lente muito massa E é isso Então a lente Faz a maquiagem Parecer muito legal Tá? Por isso que Eu indico sempre Usar lente Porque, putz É muito legal, gente Dá o acabamento Tá? Para a maquiagem Ó Estou usando essas pedrinhas Que são também Furta cor Vocês coloquem Onde vocês acharem Mais legal Assim Só vai colocando Tem também como colocar Essas meias pérolas Aqui Que fica legal Meias pérolas? Tá certo? Meia pérolas Meia pérola Fiquei um tempo aqui pensando Pegando mais aqui Uns Negocinhos Tá escoltinho Só olhando Ó, gente Minha produção Colocou Acesse Larapasternak.com.br E se inscreva Para receber a notificação Do início Da minha semana De maquiagem artística Viu? É isso que eu estou falando Para vocês Não esqueçam Hermoso Muchas gracias Gente, eu sou Péssima com espanhol Mas eu tento Já fiz aula Inclusive com uma moça Que é de Madrid E eu entendi tudo E não é assim Mas falar Puts Meio complicado Mandei sem querer Mas tá de olho Tá ótimo Lara, falando nisso Eu ainda não fiz exercício Do curso Porque ainda não comprei Os materiais Só tenho Torre de Clown Por enquanto Tranquilo Fran Não te Estressa Tá? Torre de Clown Você consegue fazer Muitas maquiagens Tá? Então assim Usa as vezes O que você tem Me manda Fala Ó, Lara Não tenho os materiais Fiz Para treinar Mas fiz com material X E aí eu vou ver E vou avaliar Na verdade Gente, não é uma avaliação Que eu faço De você é boa Ou você é ruim Não é nada disso Tá? O que eu faço Para vocês na aula É mandar um feedback Para vocês sempre melhorarem Mostrando os pontos negativos E os pontos positivos Também Tá? Então É sobre isso Que a gente Conversa sempre Então se você Mesmo com medo Mesmo que não tenha Ficado bom Do jeito que você Gostaria Me manda Fala isso Para todas as alunas Sempre Ai, tá bom Fazer sim Isso aí Ai, que bom Que você tá amando O curso Ai, tô muito feliz Eu fico muito feliz Quando as minhas alunas Vêm aqui e comentam Coisas do curso Isso, gente Porque Ah, é meu xodó, né? O curso é o meu amorzinho Minhas alunas São meus amorzinhos Uns pedrinhos aqui Por isso que é limitado As vagas, né? Por isso que é limitado As vagas Porque meu coração É pequeno Não cabe todo mundo Aquelas As vagas são limitadas Para eu poder dar atenção Para vocês, gente Já é, ó Já é muito trabalhoso Tá, gente? Muito, muito trabalhoso Conseguir falar com todas Responder todos os exercícios Mais devagarzinho A gente vai respondendo, tá? E é por isso Que a gente limita as vagas Para a gente conseguir Dar atenção para todo mundo Da melhor forma possível Lara, como entra no curso? Lara, como entra no curso? Ah, tá Gente, assim Eu sempre Conto para vocês melhor Sobre o curso Na semana da maquiagem artística Então Se inscrevam Na semana da maquiagem artística E aí vocês vão ficar sabendo Tudo sobre o curso, tá? É um curso online Onde vocês vão receber as aulas Numa plataforma E aí Nesse curso Eu ensino tudo De maquiagem artística, tá? Pintura facial Efeitos especiais Muita teoria Para vocês realmente Saírem de lá Podendo trabalhar Como maquiadoras artísticas Ou também fazendo maquiagens Da forma, né? Se vocês quiserem trabalhar Só com Instagram Se vocês quiserem Só fazer por hobby Eu tenho alunas Que são professoras De crianças E por isso fazem o curso Porque querem aprender A maquiar as crianças Para as festas da escola Para os eventos Que tem tipo Teatro na escola e tal Então Varia muito, né? Do que você quer Para você, assim Mas eu te ensino tudo O que você precisa Para trabalhar Com maquiagem artística É incrível o curso Muito obrigada, Maura Maura, minha aluna também Quem puder faz Que não irá se arrepender Ai, fico muito feliz Que você gosta Que vocês gostam, né? É sério, gente É muito, muito, muito Muito gratificante Para mim Quando o pessoal fala sobre Tirar um print aqui Tirar um print aqui da tela Para a gente poder ter Tudo bonitinho Pronto, voltei Tirei o print Já quero fazer O problema Onde eu moro É ruim Para comprar Produtos de maquiagem artística Gente No próprio curso As minhas alunas Elas já perguntaram Sobre lojas E eu indico lojas Sempre indico lojas, gente Para comprar online Lojas online Por quê? Porque a gente encontra Com mais facilidade Maquiagem artística Nas redes, né? Na internet E também porque Fica num preço Muito mais em conta Tá? Então por isso Que eu sempre indico Comprar pela internet Então assim Não é desculpa Não tenho na minha cidade Eu tenho gente Do interiorzão Fazendo maquiagem artística E que compra tudo Pela internet As demoram um pouquinho Mais para chegar Mas tipo Não tem problema Vocês tem dois anos De acesso ao curso E você Comprar pela internet? Eu também Exatamente Eu só compro pela internet Gente Então assim Basicamente É isso O que eu compro Tipo Na minha cidade Que eu moro em Florianópolis É para alguma emergência Tipo Ai Acabou tal coisa E eu preciso disso Não Não Né Não imaginava Que estaria sem Sei lá Aconteceu alguma coisa Daí eu compro por emergência Mas não vale a pena Gente É muito mais caro Geralmente Não tem o que tu precisa Muito melhor pela internet Tá? O curso é pago? Sim É um curso pago A semana não A semana da maquiagem artística Não São coisas diferentes Tá gente Uma coisa é meu curso Completo E outra coisa é a semana Da maquiagem artística A semana São três aulas Que eu dou totalmente de graça Para vocês Para vocês realmente Aprenderem um pouquinho Do que eu consigo Passar na semana São só três aulas Então é muito pouco Mas Nessas três aulas Eu passo bastante conhecimento Para vocês Tá bom? Mas No curso Aí a gente já tem sete módulos Agora tá aumentando o curso Inclusive A gente tá fazendo mais módulos Mais aulas Então tá num processo Muito, muito, muito legal Agora do curso O frete é muito caro Mas vamos ver Vamos ver quais são as As suas possibilidades Às vezes o frete Compensa mais do que comprar na cidade Entendeu? Às vezes na cidade Sei lá Dez, quinze reais Mais caro E no frete Você vai comprar um monte de produto Por dez reais Ah, o frete Ou quinze Ou vinte Ou trinta Quarenta Beleza Vamos fazer o seguinte Ai, precisava levar a minha mão Mas vai acabar a minha live Falta dois minutos Agora que eu vi Tá Seguinte Vamos aproveitar aqui Para falar da minha lente Então A lente, gente Que eu vou usar Vou colocar a lente Para vocês E daí vocês vão ver No meu stories E também No meu feed Do Instagram Tá? Então Se liguem Quem não acompanha O meu stories Quem não acompanha O meu feed Vai começar a acompanhar Porque Lá eu posto Muita coisa legal Tô postando vários vídeos Com técnicas Para vocês Para vocês aprenderem Várias pessoas Estão me mandando mensagens Sempre falando Que tá ajudando No processo de criação Que tá ajudando um monte Enfim Então Vocês vão lá Comecem a acessar O meu feed Salvem a publicação Gente Compartilhem com os amigos É muito importante Para mim Quando vocês salvam E compartilham Principalmente Porque isso mostra Para outras pessoas Fora do meu nicho Fora da minha bolha Ali né Do Instagram É Que o meu trabalho Tá sendo legal Tá funcionando Para vocês Então sempre compartilhem E salvem também Os posts Beleza? E aí gente Ontem eu recebi A lente né É A lente redinha Branca Da lente estandera E eu fiz essa maquiagem Toda pensando Nela Então eu pensei Realmente em fazer algo Com branco e azul Que vai funcionar Muito legal Parece uma coisa Meio gelo Meio Doida E aí Eu vou colocar Essa lente Aqui Tá Ela é dessa marca Aqui Que é a Fresh Go Crazy Lens Ela é muito boa Tem um ano De De utilidade Depois de aberta Você pode usar ela Por um ano Então Gente É incrível Entrem no Instagram Da lente estandera Falem lá Com a Liz Que é uma das donas Da lente estandera Ela é incrível É E falem que foram Por minha indicação Beleza Muito obrigada Por vocês estarem aqui Fico muito feliz Tá O Instagram já fechou Até aqui minhas coisas Vou compartilhar no IGTV Foi rápido Foi ligeiro o negócio Mas muito obrigada Por vocês estarem me acompanhando Até agora Espero muito que vocês tenham gostado E vejam as minhas fotos Agora Com a finalização Dessa maquiagem Bele E vejam as minhas fotos E vejam as minhas fotos E vejam as minhas fotos